O meio ambiente por inteiro desta semana é sobre incêndios ambientais. Esse ano está sendo bastante severo, né, do ponto de vista de temperatura. A gente está sentindo as temperaturas máximas, né? E é natural que a vegetação é muito seca, baixo índice de umidade, temperaturas muito elevadas, então fica extremamente favorável aos incêndios. Esse daqui, olha só, é um abacateiro. O fogo tem cerca de 10 metros e aqui a gente tem noção da altura que o fogo chegou. Para que quando ocorrer o incêndio na fase de estiagem, nós estejamos preparados para fazer esse combate. É só para ter um ventinho e uma chuva. O sol não tem falhado. Na maior parte do país, todos os dias ele está lá, firme e forte. E bota forte nisso. O que vocês pensam desse clima? O calor está muito forte para a gente. Nunca vi tempo de calor assim. Eu sou do Piauí, então, lá já acostumei com 40 graus, até mais. O Brasil aqui, esse ano, está superando os demais anos anteriores. Nunca vi uma coisa dessas. Calumiza. Mas também o que? O ser humano faz nada, né? Para melhorar, a tendência é piorar, né? O nosso está muito quente. A gente pensa que dá uma chuvinha, pensa que vai amenizar alguma coisa, mas a gente vê que só está piorando. Eu diria que o DF, a região central, está pagando mais caro. Porque é onde a gente está observando os recordes, está certo? Então, cidades como Goiânia, Brasília, Cuiabá, que têm temperaturas elevadas, mas estão chegando a índices que, a valores que superam até os registrados anteriormente. Portanto, é uma situação, enquanto as chuvas não retornarem, e elas devem acontecer no começo de novembro, nós vamos continuar registrando temperaturas elevadas. No retorno das chuvas, como eu falei, a amenização, sobretudo porque acontece no período da tarde, vai acontecer. Até o período chuvoso chegar, a situação é essa. Não tem jeito. A verdade é que os brasileiros têm que se redobrar para aguentar tanto calor. Tomando muita água, dois, três banhos por dia. É dois banhos por dia, mas eu trabalho bastante ar-condicionado, senão estava mais difícil. Tomar muita água, né? Pusar roupa leve, aí dá, tá bom, dá certo. Esse calorão, eu mesmo estou fazendo, tomando água. Água, 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 água. Porque está bravo mesmo. Em casa com as janelas todas abertas, tem que ser. Para poder, senão ninguém dorme. Toalha, na cama molhada, nas cabeceiras, porque senão ninguém dorme. Para modificar. Está muito quente. É só para ter um ventinho e uma chuva. Na verdade, a gente está passando por uma situação atípica, porque as chuvas estão se atrasando em algumas regiões do Brasil, principalmente na região sudeste, região centro-oeste e região norte. Olha, nessa época do ano, o sol já está no hemicério sul, joga mais energia. Com as chuvas, que na maioria das vezes acontecem no período da tarde, você tem uma situação de amenização na temperatura. As chuvas não acontecendo, então as temperaturas tendem a se elevar e, portanto, bater recordes como já aconteceu em algumas cidades do Brasil. Esse ano está sendo bastante severo, do ponto de vista de temperatura. A gente está sentindo muito as temperaturas máximas. Aqui no Distrito Federal, especificamente, a gente teve uma das maiores temperaturas máximas registradas na história, desde quando estiver feita a medida. E também seco. Então, com isso, a gente tem todos os ingredientes favoráveis para a ocorrência dos incêndios florestais. Em todo o país, os termômetros estão lá em cima. 35, 40, 45 graus. Há 15 dias, no Distrito Federal, o IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, registrou quase 37 graus. É a primeira vez em 22 anos que eu sinto esse calor aqui em Brasília. Só comenta aí, fala que esse ano está superando. Foi 36,4 graus que aconteceu no último domingo, que bateu o recorde que era de 35,4 graus que aconteceu em 2008. A temperatura média de Brasília, máxima, é em torno de 28 graus. É claro que você não vai comparar um único registro de um dia e dizer que ela está numa situação alarmante. Mas, devemos lembrar, a temperatura média de 28 graus, você tem um registro de 35 graus em um dia, esse dia vai ser muito quente. Não vai alterar muito a média das temperaturas máximas, não, porque ocorreu um, dois dias e, naturalmente, com o retorno das chuvas, nós vamos ter uma situação em que elas tendem a cair. E no Nordeste, onde a coisa já esquenta naturalmente? Imagina agora. A região semiárida do Nordeste, é natural que não aconteça chuva nessa época, certo? Nós temos até o mês de janeiro, em que raramente acontece chuva no semiárido do Nordestino. O período chuvoso daquela região vai de fevereiro a maio. Não acontecendo chuva nessa época, o resto do ano não se espera muita coisa. Portanto, o que está acontecendo lá é uma coisa absolutamente natural. Em algumas localidades do país, associado ao calor, está a queda da umidade relativa do ar. É natural, tá? Você tem, por exemplo, a região central do Brasil, muito distante dos oceanos, é natural que o aquecimento que o sol provoca, principalmente no período da tarde, aquela parcela da atmosfera que contém algum vapor d'água, tende a expandir essa parcela e fazer com que os índices de umidade sejam reduzidos, principalmente no meio da tarde, que é a hora mais quente do dia e, portanto, uma condição que favorece a uma expansão desse vapor e fazer com que a gente resiste umidade tão baixa, que tem registrado muitos valores em muitas cidades abaixo de 15%, em algumas cidades chegando a 10%. Você tem também grande parte da região norte, interior do Nordeste e grande parte da região sudeste, região sudeste e região centro-oeste. O região sul é que você não tem índice tão baixo porque está chovendo regularmente lá. Aliás, em algumas regiões está acontecendo excesso de chuva naquela região. Nós estamos num período que já vem muito tempo sem acontecer chuva, elas estão sendo retardadas pela natureza e é natural que a vegetação é muito seca, baixo índice de umidade, temperaturas muito elevadas, então fica extremamente favorável aos incêndios. Por isso que a gente vê diariamente milhares de registros de incêndios, de focos de incêndio nas regiões sudeste, região centro-oeste, nordeste e parte da região norte. Calor intenso e queda na umidade resulta num cenário em que a defesa civil em vários estados decreta estado de emergência. Significa no nosso caso agora que estamos com um estado de emergência, em alguns outros estados também, o que existe isso? A umidade muito baixa, a defesa civil recomenda algumas situações, como por exemplo a interrupção, nesse caso quando chega o estado de emergência, é a interrupção das atividades ao ar livre, principalmente nos horários de 10 a 16 horas, porque o corpo tem uma reação segundo a Organização Mundial de Saúde. Então a defesa civil não tem poder para interromper essas atividades, mas recomenda. E mesmo alguns órgãos e as escolas, baseado na nossa recomendação, ela pode ajustar essas atividades, com os trabalhadores de rua, garis, os carteiros, tudo isso pode ser ajustado, baseado na nossa declaração. O meio ambiente reage a combinação altas temperaturas e umidade baixa. É a hora de aparecerem os incêndios, e são milhares que atingem os biomas. Especificamente esse ano, a gente tem vários fatores acontecendo ao mesmo tempo. Então um primeiro fator é que a região do Cerrado, o Distrito Federal, a região do Cerrado toda, ela tem crescido, a população tem crescido, o uso agrícola tem se intensificado em toda a região do Cerrado. Então tudo isso vem junto com a ação do homem. E onde tem a presença do homem, em geral você tem o uso do fogo. Especificamente esse ano, nós temos as consequências do efeito do El Ninho, daquela aquecimento anormal da água do Pacífico, ali na região equatorial, na região do Peru, que se estende ali para a Austrália, toda aquela região, e que acaba mudando o clima do planeta. E uma das consequências do fenômeno El Ninho é chuvas em excesso em algumas regiões, como é o caso do Sul do Brasil, e seca em outras regiões, como é o caso do Nordeste, que você tem crises hídricas já acontecendo lá, e do Sudeste e Centro-Oeste também você tem as consequências desses efeitos. A gente recomenda que tenham cuidado. O fumante não joga a ponta de cigarro na estrada, ou mesmo qualquer ignição, ou se você for fazer um acero perto da sua propriedade, ou não, mesmo pequeno, não faça. Chama o corpo de bombeiro da sua área para que ele possa te orientar, porque até por conta da umidade, nesse período, qualquer centelha ou fagulha, de fato, pode defragar um incêndio florestal. Recomendação dos incêndios. Primeiro, se vê algum incêndio já iniciando, liga para o corpo de bombeiros, que o corpo de bombeiros vai atender de imediato, e necessitando, ele chama a defesa civil. E as recomendações como um todo, evitar a prática de exercício físico nesse período, principalmente emergencial, na verdade, a interrupção, não deixar a sua água, a sua água é essencial para você estar hidratando o tempo todo, protetor solar, e a velha sombrinha é o guarda-chuva. A gente pensa que é só para chuva. Não, nesse momento, os raios solares estão bem fortes. Então, e ter cuidado, dar uma olhadinha na sua criança e no seu idoso, são os extremos mais acometidos nessa época. Você vai ver daqui a pouco os focos de incêndios no país, os impactos do fogo no meio ambiente, em instantes. Laélcio mora nesta casa, no Distrito Federal, com a esposa e os três filhos. A residência fica pertinho de uma rodovia e rodeada pela mata. Há duas semanas, o incêndio, que parecia pequeno, rapidamente tomou conta do local. Ele lembra que o fogo se alastrou em questão de segundos. Quando veio, veio de uma vez. Isso aqui, ó, esse, 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 onde vocês estão vendo aqui, queimou tudo, tudo mesmo. Vem aquele monte, monte de fogo mesmo. Esse monte que deu medo, que eu pedi meu menino para tirar o carro daqui, que vamos sair, vamos sair muita fumaça, aqueles, muito quente, quente demais. Isso aqui veio muito alto, alto, ficou na rede de energia aqui. Quando a gente foi, saiu dali, fechou também de fogo, aí a gente teve que ficar para cá. Eu comecei a jogar água aqui com a mangueira, mas como é muito pouco, aí não deu para apagar. Moradores chamaram o corpo de bombeiros que conseguiu controlar as chamas. Lá, Elso diz que todos os anos, no período mais crítico de seca, isso acontece. Só que desta vez foi pior. Fogo alto, muito alto, muito alto mesmo, nunca vi desse jeito. Depois que o susto passa, o cenário que a gente encontra é esse aqui. Olha só, de destruição. O cerrado foi praticamente todo queimado. Esse daqui, olha só, é um abacateiro. Tem cerca de 10 metros. E aqui a gente tem noção da altura que o fogo chegou. Foram minutos que Laélcio jamais vai esquecer. Eu passei muito medo, muito medo. Eu nunca tive medo assim, sem saber o que fazer, né? O fogo é terrível, é cruel, só se passando. O que aconteceu ao lado da casa de Laélcio, infelizmente, é realidade no país. Em todas as regiões e em diferentes tipos de vegetação. Algumas com mais intensidade. A vegetação do cerrado é mais resistente ao fogo. As espécies do cerrado têm propriedades físicas, né? Que ajudam, que contribuem bastante com essa resistência ao fogo. Bom, essa resistência do cerrado é evidente, lógico, mas só que o que está acontecendo ultimamente é que você tem uma frequência do fogo muito mais intensa do que acontecia naturalmente. Então, logicamente, o cerrado acaba hoje também sofrendo. Mesmo com toda a resistência que ele tem, ele sofre bastante com os incêndios, né? Temperaturas altas, seca e baixa umidade não são uma boa combinação. É incêndio na certa. E por isso o corpo de bombeiros faz uma força-tarefa. A nossa equipe foi até o grupamento de proteção ambiental. Os militares recebem um chamado e correm para cumprir a missão. A gente tem uma operação, a Operação Verde Vivo, todos os anos, e ela inicia, é dividida em cinco fases, e ela inicia a fase 1 no período chuvoso. Então, é uma fase que a gente começa a aprimorar os recursos, tanto humanos quanto materiais, faz um levantamento de todos os recursos que a gente tem disponível para esse período de estiagem, além de fazer levantamento nos parques, com relação a portões de acesso, com relação a locais de captação de água, locais possíveis de estabelecimento de postos de comando, para que quando ocorrer o incêndio na fase de estiagem, nós estejamos preparados para fazer esse combate. Helicópteros são usados para ajudar a identificar os principais focos. O meio ambiente por inteiro sobrevoou algumas regiões do Distrito Federal, ao lado da equipe de resgate aéreo. Do alto, o pessoal se comunica o tempo todo. De cima, fica fácil perceber que o cerrado é tomado pelas chamas. É tudo muito rápido. O vento, que prejudica o trabalho dos bombeiros por espalhar o fogo, pode também ajudar. Eu posso estar levando esse incêndio para uma área que tem um acero, por exemplo, uma quebra de continuidade de vegetação. Então, aí isso depende muito do local, depende muito da ocorrência. O especialista é formado justamente para isso, para fazer com que esses fenômenos, ao invés de prejudicarem na ocorrência, eles venham a nos auxiliar nesse combate. Os que estão embaixo conseguem ouvir o barulho. Em outros pontos da cidade, a cena se repete. Veja que por causa da fumaça, a gente mal consegue enxergar. Imagina lá embaixo. O fogo chega bem perto das residências. A árvore se mantém forte e tenta sobreviver em meio às chamas. É preciso jogar água do alto. Aviões são usados no combate. Pouco a pouco, as chamas se apagam. Do tronco da árvore e do solo, ainda saem um pouco de fumaça. As cinzas tomam o lugar da natureza. E chega a vez dos impactos, para a fauna, para a flora e também para a população. Mesmo em intensidades menores, eles atingem bastante e causam um impacto muito grande nela, causando mortalidade de plantas, de espécies. Então, você tem esse tipo de impacto. Na fauna, a mesma coisa. Espécies que conseguem fugir rapidamente do fogo, espécies rastejantes e tal, elas sofrem bastante impacto do fogo, mortandade. Espécies jovens, os filhotes, ninhos, são bastante afetados durante os incêndios. E o último, que não é menos importante, o impacto nas mudanças climáticas. Você tem uma emissão de carbono, você tem uma biomassa toda que é queimada nesse processo e essa biomassa queimada é virada. Você tem toda uma massa ali que vira fumaça. E essa fumaça vai para a atmosfera, que engrossa a camada do efeito estufa, aumenta a temperatura da terra. e aumenta a temperatura da terra, você tem as mudanças climáticas globais. Uma pesquisa feita recentemente por uma revista norte-americana mostra. A cada ano aumentam em dois dias o período de incêndios no Brasil. Pode parecer pouco, mas vamos pensar juntos. Em três décadas, por exemplo, seriam dois meses a mais de fogo. Se o cálculo estiver certo e nada for feito para mudar essa realidade, em 90 anos, a metade de um ano vai ser de incêndio. Já pensou nisso? Somando uma década, duas décadas, você tem um período crítico mais severo e aí acaba você tem a vegetação exposta aos incêndios. O ser humano junto, fazendo essas práticas para manejo, então você junta todos esses ingredientes. É um ciclo. Os prejuízos não são apenas aqueles que a gente consegue ver, como mostramos no bloco anterior. O fogo e a fumaça ajudam a aumentar a emissão de gases e interferem nas mudanças climáticas. E a consequência disso é o efeito estufa. O fogo emite mais, a emissão maior leva a maior mudança climática, a maior mudança climática leva a esses períodos extremos com maior frequência e aí a gente fica mais exposto e novamente mais queimadas, mais fogo, mais carbono. E aí você vira um ciclo vicioso, perigoso, que a gente está chegando. Especialistas explicam que a melhor recomendação sempre é prevenir. E cada um pode ajudar nesse tipo de combate. Por exemplo, o fogo ainda é usado no manejo de pastagens. É uma prática de baixo custo e de fácil aplicação. Mas o resultado muitas vezes foge do controle do produtor rural. Pelas rodovias, mais fumaça. Só que desta vez a culpa é dos próprios motoristas. Alguns jogam a bituca de cigarro às margens das estradas. O que é suficiente para dar início ao incêndio. Consta na Constituição Federal uma punição tanto administrativa, civil e criminal. No Código Penal, o Código Penal também tem essa punição. E na Lei 9.605 de 98, que é conhecida como a Lei da Vida, no seu artigo 41, ele estabelece punição para esses incêndios florestais causados pela ação humana. Tanto de forma dolosa, quanto de forma culposa. E prevê tanto pena de reclusão, no caso de ser doloso o incêndio, quanto pena de detenção, no caso do incêndio ser culposo, além de multa. Mas calma, nem tudo está perdido. Ainda dá tempo de reverter essa triste realidade. Algo tem que ser feito. Uma primeira saída é reduzir as emissões. Isso todos os países estão tentando, mas acho que é bom, politicamente, os políticos terem consciência disso. Reduzir as emissões de combustíveis fósseis, reduzir as emissões de queima, de biomassa. Tentar sequestrar um pouco de carbono. Então, atividades de baixa emissão de carbono serem priorizadas, serem beneficiadas nesse contexto. A pessoa queima um lixo que deveria queimar naquele local, naquele dia. Então, queima por uma falta de consciência, ou uma pastagem queimada num período inapropriado, ou uma falta de responsabilidade, ou um crime até. Então, são uma série de coisas que têm que ser implementadas. Criminalmente, em termos de legislação, em termos de conscientização, acho que tem uma série de coisas que podem acontecer. E muita coisa depende da gente. Eu tenho cada um fazendo a parte dele. Acho que as coisas podem melhorar bastante. O Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no site da TV Justiça. www.tvjustiça.jus.br Mande uma sugestão de reportagem. Meio Ambiente por Inteiro, arroba stf.jus.br A gente se vê na próxima semana. O tema é Agricultura Familiar. Não perca! M Whether orça é定a, ninguém manda, ninguém manda, ninguém manda, ninguém manda, ninguém manda, ninguém manda. Não perca! E aí Legenda Adriana Zanotto